Você chegou E tão louca Me amou Agora estou Apaixonado Desesperado Pelo seu amor Eu quero a verdade Foi bom Vamos esquecer Abra o jogo De uma vez Estou aqui em doer Eu quero a verdade Foi bom Vamos esquecer Abra o jogo De uma vez Estou a quem tu és Com amor não se brinca Quando ano é pra valer Se pra você foi passatempo Pra mim é difícil de esquecer É melhor que seja agora Vamos cortar o mal pela raiz Foi uma trans apenas Tchau Seja feliz Eu quero a verdade Eu quero a verdade Foi bom Vamos esquecer Abra o jogo De uma vez Estou aqui em doer Estou aqui em doer Estou aqui em doer Eu quero a verdade Foi bom Vamos esquecer Abra o jogo De uma vez Estou aqui em doer Estou aqui em doer É melhor eu Obrigado.